Se você deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra Dragon, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário. Preparado, gente? Preparado! Então vamos lá, em 3... E 2... E 1... Conseguiram? Então agora fica com o vídeo que tá muito legal e muito que eu, vinho. Divertido! Fala, galera do YouTube! Beleza? Aqui quem fala é o Trevorzinho e bem-vindo a mais um vídeo pra vocês! Oi, eu filho! Oi, Trevinho! Oi, Xará! Oi, Trevor! Oi, Fael! Oi! Bom, galera, a gente tá aqui reunindo aqui, vocês estão numa plataforma e vocês estão vendo já as esferas do dragão, não é? Eu tô vendo! O que você vai pedir aqui, hein, Trevinho? Não, não é pedir não, não, Alfinho. Na verdade, hoje a gente tá aqui pra mostrar a nova super mega atualização de Dragon Ball! Dragon Block, né? Uuuu! Nova atualização, é! O Dragon Block, sim! Ah, mas nem deve tá tão impressionante, Trevinho! Ah, tá! Ah, tá! Só de ver esses bloquinhos bonitinhos aqui, novos, já dá pra ver, né, mano? Olha a cadeira! Só não aperta o botão direito na cadeira! Não senta! Não senta! É aquela hora que eu tava apertando! Tá, vamos começar então, já que ela saiu o dragão, que eu quero colocar aqui, que ela vai ficar fazendo prim-brim! É, vamos lá! Vim, vim, vim! Deixa eu ver! Vim, ó, o novo... Ah, não, o filho tá parado ali! Vim, tá parado aí! Não, eu tô aqui pulando! Tá, ó! Vim, abre a cadeira! Aí, pronto, quebrei a cadeira! É uma armadilha, né? Ó, aperto o botão direito e... Xe-long! Olha que louco! Ó, louco, mano! Ó, o de Amekuzei, Trevinho! Ele mudou! Ô, Trevinho, a textura dele... Mudou, agora tá de frente, tá vendo? Tá, mas como é que eu peço, DZ? Mas não, era o de Amekuzei antes! Tá, o que que eu vou pedir... Vou pedir... Sei lá, pra... Janemba Essence aqui, mas só pra... Ah, não apareceu! Porque ele sumiu, mano, mas ele faz um simbolozinho com a mão, sabe? Olha só! Tivesse fazendo o pedido? É, isso mesmo! Que louco! Tá, beleza! Eu gostei! Beleza, então! Ok, vamos agora começar o que é o principal, né? Vamos criar nossos personagens! Vou criar! Vamos, 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 vamos! Tá, posso criar qualquer personagem? É, a gente tá sem a textura hoje, porque, tipo, não é tudo que tá com textura, entendeu? Fez textura, né? Cadê a melhor saia de incrível? É o Blueberry! Ah, você colocou no máximo? Tá! A gente modificou aqui a config pra ficar no máximo 100 mil, beleza, gente? O set é o máximo, velho! Todo mundo, é? É, aqui, ó, set é o máximo, deixa eu colocar TP em mim, aqui, colocar os skills, ó, pra quem não sabe os comandos, tá aí no chat já, tá vendo? No chat aí, mano! Tá vendo como faz! É, isso aqui é tudo os comandos que a gente usa aqui, ó, beleza? Aqui, beleza! Com certeza o Faelinho lembra, né, Faelinho? Eu lembro, né? Deixa eu lembrar aqui, né, Faelinho? A pastinha de código! A pastinha de código, né? Cara, deixa eu colocar uma roupinha aqui decente em mim, aqui, vai daí, vamos lá! Nossa, tá mó rápido, mano! É, mano, tamo brabo, mano, aqui, ó, beleza, coloquei... Ah, mas o que mudou? Tá! Bom, parece tudo normal agora, né, mas agora... Eu tenho que mostrar uma coisa pra vocês, mano, que é muito legal! Ai, vamos ver! Vocês estão tudo no mesmo nível que eu, né? Ah, eu tô no máximo, aham! Quanto a gente ali é... Ah, tá, tá certo, tá! Vou deixar... Coloca no GameMod 0, né? 0, é! Aham! Coloca no 0, 0, colocou? Deixa eu tirar esse... Aham! Tá, agora eu vou colocar... Barra... Esse comando aqui, gente, ó, esse comando aqui, que vai tirar a vida, tá? Dependendo da tua vida, ó! Ah, é um time superior, certeza, mano! Sim! Mas olha só, né, pera, pera! Pera... Hum... É um time superior, certeza, mano! Beleza, calma, calma, calma! Tá, foi o primeiro time superior, né, Elfim? Ai, tem mais de um agora! Ah, agora! Pera, calma, calma, calma! Como mais de um time superior? Aí, se eu não me engano, agora... Eu tenho que esperar a barrinha carre... Ah, não! Ah, tá! Tem que esperar essa barrinha carregar... E quando eu carregar, eu vou meio que sentir dor, tá ligado? E essa dor... Quando acabar essa dor, literalmente, eu vou poder virar o completo, tá ligado, Elfim? É com o cabelo branco, lá? É, é isso mesmo! Ai, que louco! Enquanto isso, vamos mostrar os mob novos, enquanto tá carregando a barrinha ali, tá? Ô, Elfim, pode deixar carregando aqui na barrinha, enquanto isso tu pega a NPC1! Bom, agora, galera, tem nada mais, nada menos, mano, que, ó... Vou colocar o primeiro aqui, ó... Vamos ver? Aqui... Eita, que que é isso? Olha, ó, louco! São todos os anjos, ó... Awamu, Campari... Aqui, ó, esse é o Campari... Eu nem lembro de qual universos é cada um, mano, olha só, hein? Meu pai amado, olha isso! Olha o narizinho desse! Olha o topete desse aqui, bravo, mano! Olha aqui, ó, olha isso aqui! Ô, louco, anti-opete meu! Ó, o narizinho desse! Olha ele aqui! Mano, que da hora, mano! Mano, Trevor, só tem uma pergunta, Trevor! O quê? Porque não tá HD, mano! Ah, não! Já tá estourando, ó, HD! Ó, os caras, mano, já querendo HD, mano! E agora tá HD? Mano, é tanto personagem que... Mano, deixa eu, mano... Essa é, 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 é... Nossa, que louco! Tá, já vamos lá, mas olha só, todos os anjos, mano! Todos os anjos, mano! Olha! Mano, meu poderzinho, que maluco! Ô, pega, pega a... Pega a... NPC, o índio de cada um de vocês, por favor! Por quê? Porque eu vou ter que colocar, senão todos os deuses da destruição também! Calma! Calma! Ou vocês querem... Ó, ó, Alfinho, ó! Aperta o botão direito, né? Aí, gente, custa o NPC, vamos lá pra baixo! Esse aqui é o custo do NPC, gente! É só pra fazer NPC mesmo! Enquanto isso, eu fico olhando! Tá, vai indo pra baixo, Alfinho, aí tu vai achar... É... Cadê, 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 cadê... Tô colocando aqui, já, tô colocando! Pera, cadê, onde é que tá? Ah, tá, é os nomes? Só tem nome? Os deuses não tinha ainda? Tem, tem os deuses, sim, tem os deuses, sim, todos! Tem todos, Alfinho? Mas tinha ou não tinha eles? Não, não tinha eles ainda! Não, não tinha, não tinha! Ó, tô colocando aqui também, Alfinho! A gente usava, tipo, roupinha, né, Alfinho? Era skin, tá ligado? Era, era, é verdade! Ó, tem a Kefla agora, gente, ó, a Kefla! É verdade, ah, nossa, mano, tem um monte de personagem novo! Ó, o God! Ó, o Tails, o Tails aqui! Achei aqui, pera, deixa eu mostrar aqui, ó! Ó, gente, tem todos os deuses da destruição, destruição agora! Bonitinho, ó! Tem o Araki, o Belmond, que é o palhaço lá que o Filho não gosta! O Belmond é... Que eu não vi ele muito, mano, esse peixe, mano, muito louco! A Helis, do universo que todo mundo ama, da Rebriani! E o Tails aqui, o Ofinho, ó! O que o Draco colocou? Esse aqui é o meu deus, o design mais favorito meu de deus da destruição, o Liquir! Qual? Que é a Raposa! O Mosco, que é o... que o Filho gosta do Ludo, que parece o Dragon Ball GT! Eu gosto! O Kitella, o Ratinho! O Elefantinho Rosa, que é o Hunchi! O Sidra, que é aquele verde lá que tentou derrotar o Frieza! Hum! Esse aqui é o meu deus da destruição favorito, praticamente, ó! Esse é o design dele! Ah, esse mesmo que eu falei? Eu tenho! Acho que parece minha skin, né? Beleza, mano! Parece minha skin, né? Da onde, Ofinho? Ai, não, mano! Cadê o Ofinho? Cadê ele? Cadê o Ofinho? Da onde parece tua skin, Ofinho? Eu concordo que parece! Só que é amarela, né? Por causa da cauda, né, Ofinho? Aham, é! Ele é... Ele é um lobo também! Tu acha que eu fico dando desculpa a sua rapada pra parecer minha skin? Ah, jamais! Jamais, gente! Eu acho que o focinho dele combina com o focinho da minha skin, tá ligado? Maravilhoso! 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 A orelha também, né? Eu nunca falei assim! Boa, cara, Ofinho! Braba, né, Ofinho? Olha! Que louco! Olha naquele nível fortão! Aham! E não só isso, gente! Não só o NPC veio também! A história mudou também! Tem mais história! Também os poderes, Ofinho! Eu quero ver você mostrando os poderes pra mim! Vou fazer poder! Eu acho que já pode mostrar o luxo no superior trem! Ainda não carregou ainda! É o luxo do tempo! Tudo isso de tempo? Aham! Dá pra diminuir, eu acho, com as config! Será que eu tenho que ver depois? É! Já é! Tá, mostra aí, Ofinho! Pega qualquer poder, cria qualquer coisa, bolinha de Ki! Qual é a coisa, Ofinho? Tá, qualquer coisa! Vou criar! Aí, aí! Ai, meu Deus! Tá escrito aqui que 20 minutos de dor! 20 minutos de dor! 20 minutos de dor! 20 minutos de dor! Queria! Olha, eu tenho, eu tenho, eu tenho o TP, né? Eu tenho, eu tenho o TP, também! Olha, é uma esferinha pequenininha, que engraçado! Não, eu desisti ou não me engano? Não, não, é só esperar, daqui a pouco eu vou... A coisa é mudar a config, daqui a pouco! É normal, outra vez! Tá saindo uma esferinha pequenininha! Deixa eu ver! Ai, pera! Não, mas segura o botão pra carregar! Mas daí ele não carrega, porque é um barrage! Ah, o Fire 3 está ali! Tenta usar o... Ah, então... Olha que legal! Tá carregando? Deixa eu ver um pouquinho o somzinho! Agora é redondinho, tá vendo? Nossa! Olha só, olha só, que legal! Ela aumenta de tamanho! Olha! Muito da hora, né? Eu gostei, hein? Tô triste! Olha que legal, Fim! Não, do outro lado, Fim! É redondinho! Top, né? Top, né? Top, né? Eu vou proteger eles! Defesa! Manda na floresta ali, ó! Ó, tem um que eu achei muito louco, que é esse aqui, quer ver? Cadê, cadê, cadê? Cadê? Shield aqui, ó, mano! Olha que coisa linda, quer ver? Ah, o Shield? Aham, aham! Vou colocar ele... Vou colocar ele rosa, por exemplo, ó! Quer ver? Olha o Namin, gente! Ai, é que louco! Olha só! Oh, igual o do 17, né? Mano, olha que demais isso aqui, velho! Oh, não, deixa aí, ó! Não deixa nem vocês! Que legal! Brabo demais, né, o Fim? Que louco, mano! Que é, Lu? Que sei, hein? Gostei! Que é, o Fim? Quero ser o 17, hein? Será que se você não pode ir em mim, não vai, Tio? Ó só, ó só, o Fim, o poder do Black, por exemplo, o Fim, ó, que louco! Quer ver? Ó o poder do Black! Modando aqui? Eita! Ah, é verdade, né? Eu vou acabar com todos os humanos! É, é um Ki escuro, é verdade! Olha! E a explosãozinha tá mais bonitinha, né? Tá mais bonitinha! Sim, tá bem mais feitinha, é verdade! Quer ovo aumentar a explosão? Pra, os caras me julgam, mano! Não vai lagar o serve, não, né? Tchau, tchau, tchau! Mas e a textura, mano? Ah, não! Ó, o Kamehameha, o Fim, ó! Kamehameha, ó! Mudou também? Ó! Ó, tá sendo defendido! Nossa, eu não tinha visto! Que louco! O tipo dele mudou, ficou bem legal, né? Nossa, ficou bem bonitinho os poderes! Que da hora! Ó, o Planet Dash! Ficou muito legal! Não, não! Tipo, já tava da hora na última atualização, tá ligado? Mas ficou muito mais louco agora! Olha, mas dá pra ver... Dá pra ver as partículasinha ainda, mano! Que mais chiquinho que bugou o poder! Agora sim, agora sim, ó! Gank Dammoth, Felin! O quê? Essa aqui não vai explodir tanto, eu tenho certeza, gente! Não vai acabar com chave? Travam! Olha lá, olha lá, gente! É suave, gente! Olha lá, olha lá! Nossa, até que não largou mesmo! Aumentaram a trava! Acho que tem que aumentar um pouquinho mais, acho! Não largou a aumentar! Gente, eu só vou mudar a config e já volto, mano! Senão a gente vai ter que esperar 17 minutos! Voltamos, galera! Voltamos! 20 minutos, né? Vou mostrar agora pra vocês, mano! Ó, esse é o Instinct Super-Oi incompleto! Eu tô de Super-Oi incompleto? Ah, não! É que eu tenho que... Ah, eu tenho que colocar o Buddy, né? É verdade! Pera, calma! Eu já tava... Eu já tava... Eu já tava... Já tava, ó! Boa! Tá, vamos ver! Agora vai, agora vai! Vamos lá! Vai, Jack! Esse é o Super-Oi incompleto, beleza! Cadê a Rebeleza? E agora, contemple o Instinto Superior! Tã, 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 tã! Oh! Tã, 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 tã! Gostei! E agora, Fim, eu deixo de mostrar... DPC Spawn, Beerus, por exemplo! Fiquem no Game Mod 1, gente, por favor! Ah, no Game Mod 1, pera! Esse é o meu segredo, Fim! Fim, Fim, nunca tá aí, meu! Foi, foi, foi! Olha agora! Quer ver? Olha só, tu viu? Tu viu? Eita! Tu viu eu? Tu viu eu? Pera aqui! Olha, Desjano! Quer ver? Ele não acerta? Não, ele tá sozinho! Ele desviou sozinho! Desviei, tu viu, Vim? Também, 20 minutos, se não desviar sozinho! Um tapa no Bills! Ô, Lucas! Pra vim ao pé! Você pode te dar um tapa, Dian? Ó, dá um tapa! Opa! Aí, eu sou mais forte! Viu? Aí, eu sou muito... Viu? Sou lado, né, Charac? E é com isso que eu te peço, gente! Wolf me derrotando com o estilo superior! Senhor Madeira, eu posso voltar? Não pode, não! Senhor Madeira, eu posso voltar? Não, não! Agora, eu posso voltar? Não! Derrotado! Tchau, gente! Deixa o like, se vocês querem realmente uma série!